A expectativa, Luiz, foi muito boa. Tivemos eu e Angelito, nosso assessor de imprensa Gilmar. Eu posso dizer que nós voltamos muito empolgados e muito ansiosos com as coisas que estão acontecendo a nível de Brasil e a nível de Estado. Tivemos na Câmara de Deputados, onde reunimos também com os deputados, fomos no encontro de prefeito e lá que nem tem as emendas, que é parlamentar, essa vem direto para o governo do Estado e o Mauro Mendes, no caso, o governador, isso está caindo muito na CINFRA, que é para a construção de pontes, asfalto. Então, hoje, o que está mais pegando para os 140 e o município são projetos. Então, os nossos projetos, graças a Deus, já estão alguns finalizando de asfalto, que a gente quer fazer para toda a cidade e para deixar esse... Tendo o projeto, fica mais fácil você correr atrás dos recursos, porque hoje o nosso Estado também está com muito dinheiro para ser gasto nos municípios. Nós também estamos com uma reserva muito boa, mas nós precisamos ter os projetos para realizar. Você não faz nada, uma praça, você não faz uma reforma sem ter projeto. Então, hoje, o maior desafio do Estado do Mato Grosso dos municípios chama-se projeto. Bom, prefeito, todo mundo que anda aqui pelo município vê aqui ao lado da Câmara Municipal o prédio da antiga prefeitura, que já está de cara nova. A prefeitura já pode dar uma data de inauguração? Como que está esse projeto aí desta prefeitura antiga aqui, que está sendo reformada? Então, a programação nossa, né, de inaugurar, fazer algumas inaugurações no dia 10, porque isso aí passou dois anos, nós não podíamos, né, estar reunindo muitas pessoas, né. Então, nós estamos já organizando, juntamente com todo o secretário, toda a equipe, a praça, né, no caso a Terceira Idade, o Salão da Terceira Idade, o BS lá em cima na Vila Morena, a quadra de esporte também, que é do FNDE, uma extensão da própria Escola José David, esse prédio aqui, né. Então, é o que a gente está agora se organizando para a gente fazer isso tudo no final do ano, né, com as festividades, se Deus quiser que dê tudo certo também. Mas a administração está andando, né, isso que é importante, a expectativa é grande, é uma cidade que tenha aí os seus recursos e precisa ser gasto, sim. Nós temos um problema ainda, nós precisamos reservar da água, né, que passamos o momento, graças a Deus, está até bom, mas nós precisamos da outorga para a gente melhorar um reservatório melhor e o asfalto, né, que é o sonho aí de vários moradores dos bairros, né. Então, nós já estamos com um projeto ainda que já está pronto, que é esse do Jaime Campos, né, o senador Jaime Campos, que foi há algum tempo, né, que é de 850 mil e acabou dando deserto as licitações. Por quê? Hoje, todos os insumos, tudo subiram, né, óleo, diesel, asfalto, né, tudo que você trabalha com isso aí, os produtos químicos que você trabalha com isso, subiu tudo. Então, aí está tendo o quê? Muitas empresas nem vêm participar porque quer o realinhamento dos preços. Então, nós já estamos encaminhando isso, temos aí, né, alguns compromissos, né, de veículos, máquinas, né, para as nossas estradas, que nós estamos tudo aguardando isso também acontecer. Mas, nós temos uma expectativa muito boa de ter um ano aí, até o final do ano, mais um ano de 2022 aí, com muita construção no município. Bom, prefeito, nós estamos num período chuvoso e os moradores do bairro Novo Horizonte sofrem muito com aquela parte do bairro que não está asfaltada. Como que a prefeitura está trabalhando ali com aquele setor? Então, esse é um dos primeiros bairros que nós já vêm agora para a gente trabalhar. Igual nós trabalhamos na gestão passada no bairro Mato Grosso, então, esse bairro é o que nós vamos agora ir bater primeiramente nisso aí. Estamos buscando mais recursos, igual eu te falei, nós já temos esse recurso, que é de 850 mil, é lógico que vai ter um realinhamento, que nós temos que aumentar, né, para aparecer as empresas para executar a obra. E temos mais aí, já, como nós já temos o projeto já pronto, desse asfalto, principalmente de toda a cidade, mas nesse bairro que já está pronto, nós estamos já com a promessa de um bom dinheiro para asfaltar mais ruas lá, nós vamos chegar ainda mais para o fundo. Mas a intenção nossa, dessa administração, é tentar trabalhar em toda a cidade até o final do mandato, mas ali é o primeiro bairro que nós já temos o compromisso de trabalhar nele. O senhor falou para a gente agora há pouco de festividades do dia 10 de dezembro, que é o aniversário da cidade. A gente já pode trabalhar com essa data? Como que está funcionando o cronograma da prefeitura? Então, Luiz, isso aqui tudo se fala é documentação. Quando você fala de prefeitura, tudo você primeiro tem que estar alinhado, toda a documentação para soltar o evento. Então, hoje já o secretário de esporte, o Chalita, já está juntamente com a sua equipe organizando isso aí, né, para poder soltar com os eventos. As festividades vão acontecer, se Deus quiser, mas nós não podemos soltar sem a documentação as coisas estarem prontas. Mas o Alto Garcense pode ter certeza, já tem alguns programas também, né, para o dia 10, 11, 12, né, que também temos o lado esportivo de tudo isso, né. Então, nós já estamos tudo encaminhados, só que eu não posso antecipar nada sem a documentação, está tudo correto para a gente fazer o evento. Bom, prefeito, só para a gente fechar, vindo ali para esse lado esportivo, que a gente sabe que o prefeito Claudio Ney tem, o município de Alto Garças trouxe o segundo lugar com uma equipe aqui no nosso município que estava nos representando fora. Isso é muito bom para o município, né? Ah, muito bom, já leva o nome também, né. Nós fizemos uma parceria agora também, de um futebol de futsal adulto, né, juntamente com o próprio Rondonópolis, né, chegou em terceiro lugar na nível de estado. E agora, né, com os meninos daqui, também você pode convidar alguns outros para reforçar a equipe, porque esse aí você representa o estado no brasileiro e fomos vice-campeão. Então, é um trabalho aí do Itinha, dos professores, né, o Muniçoca, né, que é mais conhecido pelo Muniçoca, o próprio Chalita com a sua equipe, isso já está trazendo frutos. Você vê, se você chegar a nível de segundo lugar de estado do Mato Grosso, com tantas equipes, é isso, agora começa a vir treinamento, se Deus quiser já, a nossa quadra da Vila Morena abrindo para começar essas atividades esportivas também com as crianças menores, com os treinamentos, e participando mais de evento, eu acredito que nós vamos um dia estar representando até o nosso estado. Sem dúvida o esporte, né, prefeito, tem que ter um olhar da prefeitura, porque o esporte tira os jovens aí da rua. Então, Luiz, hoje, além do esporte, que você fala em geral, que é o esporte de quadra, de campo, hoje vem crescendo muito o ciclismo, é ciclismo, é o lazer mesmo em si, então a gente tem que estar o quê? De portas abertas para começar a receber isso, como também fazer os trabalhos nossos sociais, fanfarra, pôr a música para funcionar, lutas, escolinha de futebol, que está tudo encaminhado já para o próximo ano, porque não dá mais tempo, porque parou. Então, nós temos que voltar às atividades, que é só assim que nós vamos estar tirando essas crianças da rua, dando oportunidade para que elas aprendam. Então, esse é o melhor caminho, por quê? Primeiro, Deus, acima de tudo, né, os trabalhos que é muito bem realizados pelas nossas igrejas, né, os nossos padres, pastores, então faz um trabalho muito bom e a gente, juntamente com a prefeitura, assistente social, educação, esporte e lazer, isso aí vai melhorando ainda mais, né, então nós precisamos o quê? Criar projeto para essas crianças desenvolverem no nosso município. E o esporte, além disso, traz a saúde. Toda criança que pratica um esporte, uma modalidade esportiva, ela já melhora o quê? Você já não tem um gasto na saúde, você entendeu? Porque isso liga, todas hoje, todas as secretarias hoje estão interligadas, uma depende da outra, então, o que nós precisamos? Projeto, fazer os projetos e pôr para funcionar.